Salve, salve galera, voltando então, mais um videozinho do Sandro da Cava 7, segue o passeio a São Sebastião do Carinho, tamo junto, agora já estamos aqui na pista dupla galera, passamos aquele trecho lá de Vale Real, feliz, estamos aqui agora, Bom Princípio, aqui a minha direita, cidade Bom Princípio, então já estamos aqui na ERS 122, é isso aí galera, mais alguns quilômetros aí, em torno de 12 quilômetros estão chegando em São Sebastião. Então mostrando os trechos para vocês desse passeio aí, a casa do meu pai, agora na pista dupla, agora ficou show de bola galera, velocidade 80 quilômetros horários e uma CB300 passando ficado galera, vamos lá pessoal, um abraço a todos os inscritos do canal, Sandro da Cava 7, são 1.300 inscritos, salve a todos, sem exceção nenhuma, muito obrigado galera. Domingo 30 de setembro de 2018, isso aí galera, estão visitando o paizão, comer aquele churrasco gaúcho na casa do pai galera, não tem preço, é nós, estamos juntos. Então são vários vídeos na sequência aí pessoal, vocês acompanham o passeio aí, depois eu faço o vídeo da chegada na cidade, se vocês conhecerem a cidade natal do Sandro da Cava 7. É isso aí galera, assistam a sequência de vídeos, tá? Desculpem algum ruído na câmera aí, tá pessoal, tenha dado aí, porque estou filmando com suporte de GPS. Falando do tempo, tempo nublado, sujeito a pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, né? No decorrer da tarde, desculpa a tosse pessoal. E é isso aí. Se vocês assistirem outros vídeos também, os primeiros vídeos ali, quem não assistiu, assistam o primeiro vídeo, tem a explicação aí, por que não está tendo vídeo com a moto, por enquanto pessoal. Por que que o Sandro da Cava 7 está meio parado de vídeo, está a explicação lá no primeiro vídeo da sequência de vídeos do passeio a São Sebastião do Caí, tá pessoal? Então aqui estamos no meu Corsa 1.6 GL, ano 96. É isso aí, vamos que vamos galera. Um salve a todos, é nóis. Aqui também adoro andar de moto por aqui pessoal, um asfalto muito bom também. Nós vamos chegar num lugar aqui à esquerda, que vocês comem um rodízio de bife galera, da hora. É o restaurante Bela Vista, em sábados, eu acho que não sei se domingo eles abrem. Vamos conferir agora aqui à minha esquerda, logo ali adiante. É o rodízio de bife do restaurante Bela Vista, já tive de moto ali pessoal, com os amigos, com a minha esposa. Quem é daqui da região de Bom Princípio, se você vai cair até de Caxias, venham almoçar aqui pessoal. Ali ó, à esquerda, lá tá ele lá, ó pessoal, ó, lá no meu dedo, olhem lá ó galera, ó. À esquerda então ali, o restaurante Bela Vista, rodízio de bife aos sábados. Domingo está fechado, são 10 horas e 30 minutos da manhã, então está fechado. Domingo eles não abrem realmente galera, então venham no sábado, meio dia, comer aquele rodízio de bife aqui à minha esquerda. Na reta da Bela Vista pessoal, do lado das telhas Claudio Vogel. Então aí, restaurante Bela Vista, rodízio de bife. E não é caro galera, deve estar uns 36, 37 reais aí, pra comer à vontade. É muito bife galera, realmente, tudo quanto é sabor. Então aí as dicas pra vocês aí. Vamos conhecendo aí os lugares do Rio Grande do Sul. Um passeio de aproximadamente 60 quilômetros, 60, 62 quilômetros, até São Sebastião do Caí, descendo a Serra Gaúcha. Optei por vir por Galópolis, feliz, Vale Real, feliz, Bopsipio, porque lá descendo por Farroupilha, depois São Vendelino, está em obras pessoal, lá onde era o antigo pedágio. Então pode ter tranqueira, tem buraco na pista, não está muito bom o asfalto. E esse asfalto aqui, seguindo de Galópolis pra cá, está muito bom galera. Excelente asfalto. Então optei por vir por aqui, não muda nada a distância, continua os mesmos 62 quilômetros. Faltando um pouco pra chegar agora pessoal. Então aí vídeos curtos pra vocês, só o primeiro vídeo, que foi um pouquinho mais longo ali. Agora estou economizando bateria, porque o Cava 7 aqui não trouxe o carregador de bateria pra carregar a bateria da câmera, pessoal. Porque o carregador é separado, tem que tirar a bateria da câmera e colocar no carregador. Não é com cabo USB ou alguma coisa assim. Não é isso galera. Não tem como eu carregar essa câmera pessoal. Então tem que poupar os vídeos. Um vídeozinho aí de 5 minutos, mais ou menos. Que eu quero ver se eu filmo a volta também pessoal. E alguma coisinha da volta pra vocês né. Salve, salve aos 1.300 inscritos. É nóis, estamos juntos. Muito obrigado pessoal. Estamos quase chegando. Quase, quase. Agora estamos aqui na localidade de Rio Branco. Já pertence a São Sebastião do Caí né. Aqui o Rio Branco. Então, a minha direita. Rio Branco, bairro Rio Branco que eles falam né. 60 por hora. Estou 80. Vamos baixar aqui. Nunca se sabe da pistola né pessoal. A pistola está ativa nos fins de semana. E tornamos a andar a 80. É isso aí galera. Então, mais um trecho da viagem pra vocês aí. Vamos filmando. Vai ter vários vídeos aí pra vocês. Curtirem o passeio. De carro hein. Quando eu vim de moto eu filmo pra vocês com a moto hein galera. Com certeza virei pra cá com a moto. Será filmado hein. Tá quase galera. Tá quase. Ficamos por aqui galera. O próximo vídeo é da chegada em São Sebastião do Caí. Vamos filmar lá. Voltamos pessoal.